Olá, meninas! Olá, meninos! Ó, aqui mais uma caixinha da campanha 02, tá? Última caixinha do ano. Tá um cisco a minha caixinha, mas eu não deixei de vir mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha, tá? Quero aproveitar pra desejar um feliz ano novo a todos vocês, tá? Muita saúde, muita paz. E ano que vem, estamos aí! Olha, gente, pouquinha coisa mesmo, tá? Então, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, ó. Desodorantes em creme. Aqui a colada de dia e noite com filtro solar. Esse o clareador, tá? Veio mais aquele cápsulas de brilho maciez. Esse delicinho aqui, que é o Morena Flor. Tem vídeo dele no canal ainda, pra quem não viu. Esse hidratação, né? Erva doce, loção para o corpo. Vieram alguns esmaltes. Esse aqui, ó, onda azul. Esse aqui é o efeito areia, esse vermelho é o efeito areia. Cobertura brilhante e um, sete, sete ondas. Isso mesmo. Tá? Vieram também alguns batons, que estavam numa promoção legal, né, gente? Esse aqui é o Carmin Mistério. Esse aqui é o Rubi, do Extra Lest. Ótimo. Esse aqui é o Nude Rosado. Um Malva Intensa, que é um pedido meu. Já pedi esse batom pra mim, vendi, pedi de novo. Mais um desodorante. Mais um pedido meu, que é um roxo obsessão. Um roxo lindo, gente. Ele tem um fundo, assim, rosado, sabe? Gostei. Um protetor solar facial, motor 50. Uma alça de silicone pra soltien. Esse aqui é pedido de cliente, não dá pra abrir. Veio... Ah, esse aqui é um lápis batom, tá? Rosa. Rosa cremoso. Esse é um pedido meu também. Veio um refil mel escuro, da base, compacta. Mais um batom goiaba, do Extra Leste. Veio esse aqui também, que é um pedido meu, que é o batom Nude Poder. Quero só ver se é o Nude Poder mesmo. E eu pedi isso aqui pra mim. E eu vou abrir aqui pra vocês verem. Isso aqui é uma faixa, né? Banda de cabelo. Faixa étnica. Ah, ele eu achei lindo, gente. Qualquer dia desse eu coloco no cabelo aí, pra fazer um vídeo pra vocês e mostro. Que linda! Amei essa faixa. Ó. E é isso, gente. Vídeo rapidinho, pouquinhas coisas. Mas eu não deixei de mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha, tá? Aqui as revistas. Ah, a revista tá grande. Tá linda, com um monte de coisa, um monte de lançamentos legais aí. Gente, então é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Não esquece de deixar um joinha pra mim. Tchau, tchau. Obrigado.